Eu não vou embora, eu não vou embora Oi meus amores, dando nada a graça aqui pra vocês Olha, vem comigo tá? Que eu estou indo resolver algumas coisas Não treinei hoje, ui que ódio gente Mas eu vou ver se eu consigo treinar a noite Antes de sair Beijo Ah tá, eu já estou vendo tá gente Vendo, falando aqui com o personal Pra treinar com o personal Pra vocês poderem acompanhar todos os meus treinos É gente, vocês vão poder acompanhar tudo, 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 tudo Tá? Tchau Sorriso lindo iluminando sua vida inteira Tchau 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 Tchau